Boa noite, espero que mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma abundante esteja sendo derramado sobre as nossas vidas. Eu quero, nesta hora, convidá-los a estarmos dando continuidade a algo que estudamos na semana passada. Não sei se as crianças vão... acho que só tem um João. Tem mais... tem criança lá atrás também, então vamos chamar as crianças para cá, vamos orar com elas. Tem gente lá atrás querendo vir loucamente, venha, pronto, pode vir. Dizendo assim, não esqueça de mim, pastor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade com os teus filhos de ministrar-nos, Senhor, a tua palavra. Podemos falar dela e compartilhar com outras acerca das experiências que o Senhor tem nos posto como prova de a tua intervenção, da tua presença em nossas vidas. Deus, reclamamos pela vida das nossas crianças e te suplicamos que o Senhor continue a abençoá-las em tudo. Derrama das tuas bênçãos sobre elas, Senhor, e sobre aqueles que haverão de falar desta palavra a elas. Usa, Senhor, esse tempo para edificação, para despertamento, Senhor, até mesmo para salvação. Que hoje seja dia aceitável, Senhor, um dia onde o Senhor haverá de encontrar abrigo em corações que precisam da tua graça salvadora. Ó Deus, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Bom, apesar de ter orado pelas crianças, elas vão ficar aqui. Oração nunca é demais. Então eu quero convidá-los, você que trouxe sua Bíblia e não sei se vai ser possível projetar os textos, mas eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E nós vamos ler a partir do verso de número 43, do capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Esta semana, bem como a anterior, nós vamos estar editando o mesmo texto, falando acerca daquilo que estamos tratando durante esses dias, que é o amor em palavras. Amando através de palavras. Ou mostrando o amor através de palavras. E eu quero convidar você, que trouxe a sua Bíblia, para que acompanhe-nos, ou então, na projeção, a leitura que faremos dos versos de 43 a 45. Fala-nos, então, a palavra de Deus. Lucas 46, capítulo 6, versos de 43 a 45. Lucas 6, versos de 43 a 45. Lucas 6, versos de 43 a 45. Evangelho 2, escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. capítulo 6, versos de 43 a 45. Espero que todos já tenham encontrado. E assim eu estarei fazendo a leitura e você poderá acompanhar a leitura do texto que estaremos fazendo nesse instante. Fala-nos, então, a palavra de Deus. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, faça dos compreendedores da sua palavra. Amém? Queridos, eu gostaria de voltar a esse texto e quero convidar você que tem Bíblia e está com ela. Não dá para fazer isso através da projeção. Mas se você voltar um pouco, nós temos um texto que ele se inicia com o chamado Sermão da Montanha. Ou alguns dizem que este aqui seria o Sermão do Vale. Porque no texto de Mateus diz que Jesus subiu ao monte. Nesse, no verso número 17, quando Jesus inicia o Sermão, diz que ele descendo com eles. Ou seja, Jesus desceu e na planície, o Sermão da Planície aqui é tido não mais como o Sermão do Monte. E nesse instante, Jesus fala das bem-aventuranças, fala daquilo que era a justiça que havia de vir sobre Jerusalém. E nesse discurso, Jesus apresenta aquilo que chamamos de lei áurea, ou a lei do amor. E Jesus mostra que o amor que o cristianismo espera, ou que Cristo espera dos cristãos, melhor, é o amor que toma iniciativa. Não é um amor que reage ao que o outro faz, mas é um amor que age a despeito de o outro fazer ou não alguma coisa boa. É o amor que não espera por aquilo que o outro vai realizar, mas que age apesar daquilo que o outro possa fazer. Não é um amor que é motivado pelas ações dos outros, não é um amor que ele tem como fundamento a reação, mas é um amor que parte da ação. Ele age mostrando, desejando, apresentar esse amor. E que esse amor também é demonstrado através de palavras. Jesus fala sobre a necessidade de amar o inimigo, Jesus fala sobre a necessidade de orar para os que perseguem, Jesus fala que nós devemos dar a outra face, Jesus fala que nós devemos dar àquele que nos pede emprestado, se não devemos fazer isso esperando receber. E aí Jesus diz diante de todas estas ações, que também tem uma que deve acompanhar aqueles que amam, que são as palavras. As palavras devem existir na demonstração do amor. Se nós amamos, o nosso coração, cheio do amor de Deus, ele vai transbordar através das nossas palavras. Então nós precisamos falar palavras de amor. E a semana passada nós falamos sobre algumas destas características do amor com palavras, e queríamos continuar hoje falando sobre isso. Sobre essas demonstrações, ou sobre o continuar desse demonstrar em palavras o amor que Deus tem posto no nosso coração. Então, se você deseja demonstrar amor através das palavras, você vai ter cuidado com elas. Você vai ter cuidado com o que você fala. Quem ama e mostra amor com palavras, tem cuidado com as palavras que usa. A gente não fala de qualquer jeito. Porque nós sabemos, porque nós sabemos, porque a Bíblia diz, que esta expressão que parece algo tão normal, por ela nós seremos julgados. Há juízo sobre aquilo que nós falamos. Então é preciso cuidado com as nossas palavras. E nós precisamos ter toda atenção, porque nós não sabemos até onde estas palavras podem ir. Você não tem domínio sobre elas depois que elas saem da sua boca. Você não sabe até onde elas podem chegar. Quais as ações e quais os frutos que ela pode produzir. É por isso que Jesus fala que a palavra é tida como um fruto. Você não sabe o que pode vir a partir disso. O que é que vai ser produzido a partir daquilo que você falou. Por isso, nesse momento, a palavra de Deus, ela traz-nos essa consciência que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque nós não temos ideia até onde as nossas palavras podem chegar. E aí eu quero ler para vocês um texto, e se você puder acompanhar, tem uma versão diferente das massas comuns, chamada VFL ou Apergestian. Ela diz o seguinte, carta de Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago 1, 19. Lembre-se destas coisas, meus queridos irmãos. Cada um de vocês, ou seja, essa é uma responsabilidade pessoal, deve estar pronto para ouvir, porém, deve demorar para falar e para ficar bravo ou irado. Ou seja, cuidado com o que você vai falar. Preste muito atenção nas palavras que você vai usar. Você pode destruir vidas, ferir pessoas. Você pode causar mudança na história e no destino de alguém, pela palavra que você estará usando. E muitas vezes nós entendemos que a preocupação que a palavra de Deus tem, não é apenas com o nosso falar. Não é apenas com aquilo que estamos falando. Deus não está nos proibindo de falar. Mas Deus está nos conduzindo a termos preocupação com como falamos e o que falamos. Deus não nos quer mudos. Ele diz que nós não devemos falar. Ele diz que nós devemos falar. Mas que nós devemos ter cuidado com a maneira como nós falamos. Porque a nossa palavra pode produzir tanto o bem quanto o mal. A nossa palavra pode servir para edificar, mas pode servir para destruir. Então, se nós amamos, precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós expressamos a nossa palavra. As nossas palavras. Nós não temos controle mais sobre a palavra depois que ela sai da nossa boca. Nós não temos mais domínio. A partir do momento que nós falamos, ela agora é do domínio de quem ouviu. Você não pode fazer com que a palavra retorne. Não existe recalpa aquilo que são as palavras que nós dizemos. Você não volta à fábrica. Falou, acabou. Falou, a palavra foi embora, você não pode mais refazer. Você pode até pedir desculpas. Você pode até pedir perdão. Você pode até se explicar. Mas elas não voltam mais. E algumas dessas palavras, mesmo com o perdão, mesmo com a desculpa, mesmo com a explicação, ela já causou dano. E aí ela não tem mais como retornar. Há uma expressão usada por Tiago, no capítulo de número 3, falando sobre a língua, que ele diz o seguinte. A humanidade pode domar, capítulo 3, a partir do verso 7. A humanidade pode domar toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos. E na verdade tem feito isso. Você pode domar, você vai a um círculo, lugar de espetáculo, você vai ver gente domando leão. Você vai ver gente domando tigre. E aí você vê que a humanidade pode fazer isso. A língua, porém, Nenhum homem Ou nenhum dos homens É capaz de domar. Ela é selvagem e má Carregada de veneno mortal. Com ela nós louvamos ao Senhor e Pai E com ela amaldiçoamos as pessoas Que foram criadas à imagem de Deus. De uma só boca podem proceder louvor e maldição. Mas aí ele faz uma ressalva Meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Nós precisamos ter cuidado porque a nossa palavra não pode ser assim. Nós temos um coração cheio do amor de Deus Não pode ser assim. E por isso nós precisamos sim aprender que nós não temos controle Mas a palavra de Deus diz que é possível controlar o homem E que só existe uma maneira de pô-lo em controle Ou colocá-lo debaixo de controle E se você abrir a sua Bíblia Lá na carta de Paulo aos Gálatas Um capítulo de número 5 A partir do verso de número 22 Você vai encontrar a forma que ele diz Ou a única maneira que existe Para controlar aquilo Que nós não conseguimos controlar E nos diz o seguinte A palavra de Deus Mas o fruto do Espírito é Vamos ler conosco Já que está sendo projetado Todos juntos Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio O fruto do Espírito é esse A única maneira de nós não estarmos destruindo os outros Destruindo vidas Prejudicando pessoas Aniquilando aquilo que são as esperanças Expectativas das pessoas É quando nós deixamos a nossa vida Sob o cuidado poderoso do Espírito Santo de Deus Essa é a única maneira que existe Para nós estarmos controlando Essa coisa indomável Chamada palavra Ou a nossa língua Essa é a única maneira que Deus nos fez Entenderam ou capazes de nos fazer entender isso Mas será que a preocupação de Deus É com as nossas palavras? Pensa bem, será que Deus haveria de usar um homem Para escrever uma carta E que ela fosse lida durante mais de 12 mil anos Para falar apenas das palavras? Será que essa seria de fato A preocupação de Deus? Será que essa era a preocupação de Jesus Quando falou sobre aquilo que Temos no coração que é externado com as palavras? Será que a preocupação de Jesus Era com as palavras? Eu acredito que se você olhar no texto Por exemplo, de Tiago E olhar no texto do Sermão da Montanha Você vai ver que a preocupação Nunca foram as palavras Mas a preocupação sempre foi os relacionamentos Porque a palavra de Deus Na pessoa de Jesus Entende que isso é um ato Relacional As palavras são usadas Para relacionarmos com as pessoas A preocupação de Jesus Não são com as palavras Mas com as pessoas A preocupação de Jesus Não é com o conteúdo gramático Daquilo que está sendo dito Não é com a forma Morfológica das expressões Não é com o conteúdo De erudição que a palavra tenha A preocupação de Jesus Não é essa Nem tampouco do escritor Da carta de Tiago A preocupação dele São as pessoas Os relacionamentos interpessoais As famílias A convivência entre pessoas Esta sempre foi a preocupação Quando nós falamos de amor Em palavras Nós não estamos falando aqui De produzirmos uma nova caixa De poetas Que só falam de amor Nós não estamos preocupados Em produzir pessoas Que vivam recitando Poesias românticas E amorosas Ao sair da igreja Ao chegar na igreja A nossa preocupação É que os nossos relacionamentos A preocupação da palavra de Deus Que os nossos relacionamentos Sejam preenchidos Por corações cheios de amor Que se revelam na palavra Esta sempre foi a preocupação de Deus Deus não está cuidando De palavras De expressões De discursos Deus sempre se preocupou E sempre teve a preocupação Com as pessoas É isso que a palavra de Deus Insiste conosco De que nós estejamos Preocupados Para não matar Para não destruir Para não ferir Para não machucar pessoas Mas que as nossas palavras Possam servir Para edificar Para ajudar Para amar Para confortar E para tantas outras coisas Que nós podemos fazer Através das nossas palavras Com o coração cheio Do amor de Deus Mas como podemos mostrar amor Pelas pessoas Através das palavras Como você acha Que é possível Mostrar amor Às pessoas Através das palavras Se você ama alguém Normalmente você tem expressões Palavras Amorosas Ou palavras que demonstram Esse amor Para com essa pessoa Mas como é que você faz isso? O que é que é usado Para mostrar Esse tipo De expressão De amor No trato com as pessoas Essa pergunta Essa Essa questão Ela traz consigo Uma outra questão Ela traz consigo Aquilo que é A sua Forma De ver a vida Como eu vejo A vida Você traz consigo Uma outra pergunta Que é Como eu examino A vida Como é que eu olho Para a vida Quando você Pensa em usar Palavras Amorosas Nos seus relacionamentos Você tem que se perguntar Qual a importância Que você dá A vida E como você Enxerga Aquilo que é A existência Humana É preciso Que nós Tenhamos isso Muito claro E a palavra Deus diz Olha As pessoas Que tem Preocupação Com pessoas São as pessoas Que tem Preocupação Com a vida Que vai Além daqui Do agora As pessoas Que mostram Cuidado Para com as pessoas Elas não tem Só preocupação Com aquilo Que acontece Aqui Mas com o que Acontece Também na eternidade As pessoas Que amam Pessoas Elas não estão Preocupadas Não somente Com o bem Estar A vida A tranquilidade A prosperidade Do momento Que vivemos Mas são as pessoas Que estão Preocupadas Com a eternidade Daqueles Que amamos Se você tem Preocupação Com a vida Você precisa Ter uma Preocupação Que vá Além dessa Realidade Que aqui está E aí eu quero Mostrar para vocês Alguns textos Que falam sobre a eternidade Primeiro deles Primeira carta aos corintios Capítulo 15 Verso de número 19 Diz o seguinte Se a nossa esperança Em Cristo É somente Para esta vida Somos Os mais Infelizes De todos os homens Numa versão Chamada Nova versão internacional Diz Somos os mais Dignos De lástima De pena Se você É alguém Que tem Apenas Preocupação Com a realidade Aqui Você é digno De compaixão E se o seu amor Por alguém Limita-se A esta vida Aqui Você ainda Não descobriu A dimensão Daquilo Que é amor Outro texto Segunda carta aos corintios Capítulo 4 Verso 18 Nós não nos concentramos Nas coisas Que podemos ver Mas nas coisas Que não podemos ver Pois o que nós Podemos ver É temporal Mas o que nós Não podemos ver É eterno Está dizendo o seguinte Aquilo que nós Vemos As realidades Com as quais Nós Convivemos Continuamente Esta realidade Ela é temporária Ela não permanece Ela vai se extinguir Ela vai acabar Ela vai desaparecer Mas a realidade Que nós Não vemos Mas nem por isso Deixa de ser real Que é a realidade Espiritual Ela é Eterna Outro texto Que nós podemos Juntar Ou Auxiliar-nos Nessa compreensão Romanos 8 18 Considero que Os nossos Sofrimentos Atuais Não podem ser Comparados Com a glória Em que em nós Será revelada Não se pode Comparar esta vida Com a eternidade O último texto Palavra de Jesus João 5 24 Eu afirmo Eu afirmo a vocês Que isto é verdade Quem ouve as minhas palavras E crê naquele Que me enviou Tem a vida eterna E não será julgado Mas já passou Da morte Para a vida O que Jesus Está dizendo com isso Que até se crer Na palavra dele E crer naquele Que o enviou Deus eterno Nós estamos Vivendo Uma realidade De morte A nossa vida Neste mundo Ela é uma realidade De morte Porque ela não Haverá de persistir Apesar da nossa Incompreensão A nossa incapacidade De aceitar a morte Ela é algo Que não nos deixa Jamais esquecer Da finitude humana Mas Jesus diz Olha A única forma De passar isso É viver A experiência Da fé Daquilo que eu falo E daquilo que me enviou Porque a partir de então Você terá A vida eterna Eu quero Mostrar para vocês Uma coisa Eu trouxe um negócio Diferente hoje aqui Eu vou precisar De ajuda de alguém Para Fazer Puxar a corda Vai lá João Puxa a corda aí pra mim Puxa a corda João Vê se não deixa Dar nó aí Por favor Vai lá Puxa essa corda Vai lá Cuidado pra não cair Tá Tem uma escada Atrás de você aí João Por favor Alguém orienta o João Para ele não tentar suicídio Por favor Bom Aqui está Uma demonstração Daquilo que é Eternidade Se nós compararmos A vida A eternidade A vida Seria isso aqui Isso aqui Seria a nossa vida Neste mundo E esse restante Que está aí Diante de nós Isso aí Seria Uma comparação Da eternidade Por que uma comparação? Porque eu estou vendo O fim dessa corda Ali na mão do João Mas a eternidade Ela não tem fim E aí a gente precisa Se fazer uma pergunta Se tudo isso aqui É eternidade E apenas isso aqui É a vida neste mundo Quanto do tempo E das nossas palavras Nós gastamos Com isso aqui E com isso aqui O que seria Mais importante Investir Nisso aqui Que é a eternidade Ou nisso aqui Com o que nós deveríamos Gastar as nossas Palavras Com isso aqui Ou com todo esse Caminhar que está Diante de nós Com o que nós Deveríamos gastar As nossas Muitas Noites Maldormidas Quando pensamos Por exemplo Nos nossos Filhos Nos nossos Entes queridos Como nós Deveríamos gastar A nossa vida Investindo Nosso tempo As nossas O nosso esforço As nossas palavras Nessa parte Aqui Ou em toda Esta aí E aí eu queria Fazer uma outra Pergunta Ou mais algumas Outras perguntas Quantas vezes Você tem falado Disso aqui Que é eternidade Para aqueles Que você ama Ou quanto do tempo Que você usa Em palavras Você gasta Falando sobre Esta vida Aqui Quanto tempo Nós usamos A nossa vida Falando Com aqueles Que nós Dizemos amar Quantas vezes Nós falamos Conversamos Olhamos Para eles Investimos Em noites De oração Dias De jejum Por essa Eternidade Ou quantas vezes Nós somos capazes De fazer todos Todos os sacrifícios Para dar Aos nossos Filhos Aquilo que pode Ser as garantias Para essa Parte da vida E aí a pergunta Que se faz É se você Ama alguém E sabe Desta verdade Do tamanho Da gigantismo Que é aquilo Que é a eternidade E a vida A pequenez Da vida aqui Com o que Você deveria Estar gastando Do seu esforço E das suas Palavras De amor Aonde Deveria Se estar Colocando As nossas Palavras Qual o lugar Que nós Deveríamos Gastar As nossas Palavras Qual o assunto Que deveria Dominar As nossas Conversas Se eu Entendo Que a eternidade É tudo Isso aqui E que a vida Não passa Disto aqui Quanto tempo Eu deveria Estar gastando Ou investindo Nos nossos Relacionamentos E nas conversas Que eu tenho Com aqueles Que eu digo Amar Eu quero dizer Para você Que não existe Coisas Que mostrem Mais claramente Obrigado João Pode vir Para cá Depois a gente Amarra Essa corda De novo Obrigado Você é um excelente Auxiliar de pastor Espero que você Passe a pastor Algum dia Porque Nós precisamos Entender o seguinte Se as nossas Palavras Demonstram Aquilo que nós Temos no nosso Coração Eu quero dizer Para você Que o tempo Que você Gasta O tempo Que nós Gastamos O tempo Que nós Usamos Com aqueles Que nós Dizemos amar Deveria falar Muito mais De eternidade Nós deveríamos Conversar Muito mais Sobre eternidade E outra coisa Diante daquilo Que é Eternidade Porque Essa eternidade Que é estar Não tem apenas A questão Da duração Não tem apenas A questão De quantidade Ela tem também A questão De qualidade Que tipo De eternidade Eu quero Porque a bíblia Diz que existe Dois tipos Possíveis De se viver A eternidade Ou a vida Eterna De gozo Pleno E alegria Sem fim No céu Ao lado De Cristo Ou uma vida De tristeza Choro E ranger De dentes Longe De Jesus E aí As pessoas Que eu amo Do que Que eu deveria Estar falando Para elas Se eu amo As pessoas Qual deveria Ser os assuntos Que deveriam Conter As minhas Conversas Em casa As nossas Reuniões Os momentos Que nós Comemos juntos O que Deveria Conter Isso Eu quero Dizer Para você Com toda A alegria Do meu coração Que eu ouvi Falar da salvação Em Jesus Cristo Na mesa Da minha casa Na hora Do almoço Eu escutei A partir Dos meus pais Sobre A grande Salvação Que Jesus Preparou Eu ouvi Deles Que se eu Não cresça Em Jesus Se eu Não entregasse A minha vida A ele Eu estaria Vivendo uma vida De morte E que a Condenação Poderia ser Iminente E que não Havia Possibilidade De eles Me livrarem Dessa situação Que a única Forma De eu estar Livre De uma vida De eterna Condenação Seria entregando A minha vida A Jesus Foi na mesa Da minha casa Não foi Numa classe De EBD Não foi Na hora Do culto Não foi Na conferência Evangelística Foi na casa Onde eu morava Junto dos meus pais Mas sabe por que é isso? Porque eu tinha certeza Como tenho hoje Que eles me amam Eles me amavam Tão profundamente Que não poderiam Pensar Imaginar Que a eternidade Eles teriam Que viver Longe de mim Porque eles não me falaram Da graça salvadora De Jesus Eles me amavam Tanto Que eu muitas vezes Acordei com a minha mãe Abraçada aos meus pés Orando por mim Muitas vezes Todas as vezes Que nos reuníamos Orávamos Agradecendo o alimento Parece que ficou uma coisa Meio demodê Ultimamente Orarmos nas refeições Ficou um negócio Meio sem graça O povo hoje Já acha que A comida Vem de algum lugar Direto Não precisa nem mais orar E aí Nós todas as vezes Que nos reuníamos Para comer Os meus pais Eles oravam Por quem nós Iríamos casar Éramos crianças Cinco, seis, oito anos E eles oravam Por nós Abençoando As nossas vidas Hoje eu não posso Jamais dizer Que eles Não me amavam Porque as palavras Que saiam Daquelas bocas Eram palavras Cheias da graça De Deus E do amor Revelado por Jesus Se nós Amamos as pessoas Que estão a nossa volta A gente vai falar De eternidade Para eles Nós vamos nos Preocupar com isso Se nós tivermos Que perder Noites de sono Não é porque A gente está insistindo Com o filho Para passar na escola Porque ele está Com nota vermelha E ficou em recuperação Ou ficou em dependência Mas nós vamos Passar as noites Em claro Porque nós estamos Orando por eles Para que eles Sejam mais do que Pessoas bem sucedidas Na vida Mas que sejam Crentes Fieis E comprometidos Com o Senhor E Salvador Jesus Cristo Nós amamos eles E nós queremos Continuar falando Dessa graça Nós precisamos Não nos calarmos Diante disso Quem ama Vai ter cuidado Com as palavras Mas tem um cuidado Tão grande Que nunca vai deixar De falar de eternidade Você não vai conviver Com a pessoa Que você ama E não vai olhar Para ela E perceber Que a qualquer momento Porque não existe Aviso prévio Para a morte A qualquer momento Ela pode morrer E está selada Do destino eterno Daquela vida E nós nos calamos Achando que isso Era um problema Dele e dela Quem ama Fala Da eternidade Aqueles Que amam Usa palavras De salvação Aqueles que tem O amor De Deus E tem preocupação Com as palavras Tem preocupação Em falar Da palavra De Deus Mas a salvação Ela não vai apenas Em direção Aqueles que nós Amamos Mas ela Tem a capacidade De influenciar A nossa Própria vida Ela recai Sobre nós mesmos É importante Que nós saibamos Isso A salvação Ela é individual Por que ela é individual? Porque ela é uma questão De escolha Ninguém vai Seguir a Cristo Obrigatoriamente Não existe ninguém Que diga Eu sou de Jesus Porque ele me botou Contra a parede E disse Olha você entrega A vida minha Eu vou fazer algo Terrível com você É uma questão De escolha Por isso que ela é Individual Mas os efeitos Desta escolha Individual Eles são Coletivos Os efeitos Daquilo que é A salvação Na vida De uma pessoa Ele influencia Toda A coletividade Se você Abrir a sua Bíblia Num texto Do apóstolo Paulo Lá no capítulo De número 16 Do livro Dos atos Dos apóstolos Quando Paulo Estava Com Silas Preso Na cidade De Filipos E que houve Um momento Onde a prisão Foi abalada A partir do verso De número 26 E ali Acordou Aquele que era O responsável Carcereiro E aí Ele Pega a espada Para tentar Contra a própria vida E Paulo Clama com grande voz A partir do verso No verso 28 Diz Não te faças Nenhum mal Todos aqui estão Diz que ele pediu luz Ele entrou E viu que de fato Todos ali estavam E tirando-os Para fora Diz Senhores O que é necessário Fazer para que eu Seja salvo E eles disseram Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu E a tua casa Crê no Senhor Jesus E serão salvos Você E os De sua casa O efeito Era A escolha da salvação Era individual Foi individual Mas o efeito Foi coletivo Todas as pessoas Vão ser influenciadas De alguma forma Pela entrada Do evangelho Na vida de uma família A história De uma família Mudar a partir De uma pessoa Que tomou a decisão Se você Como eu Já passou Por uma geração Sua quinta geração De evangélicos De crentes Na minha família Você vai ver A mudança Que o evangelho Produziu Na história Da família Foi alguém Individualmente Que entregou A vida a Jesus Mas a partir Da compreensão Da coletividade Aquilo começou A influenciar Os que estavam Ao seu lado E olha o que diz Tiago capítulo 5 Verso 20 Lembrem-se disto Quem converte Um pecador Do erro Do seu caminho Salvará a vida Dessa pessoa E fará Que muitíssimos Pecados Sejam Perdoados O texto Está dizendo Exatamente Isso Que Tiago Quer insistir Olha A salvação De alguém Vai evitar Que muitos Males Venham Surgir Ou venham Atingir Outras Pessoas Por isso Por isso É importante Que se nós De fato Amarmos Sejamos Se amamos Estejamos falando Desse amor As pessoas Através Das nossas Palavras Eu já Falei Eu já falei Isso aqui Outra vez Eu quero Repetir Tem algo Que Esses dias Veio a memória Novamente Até no nosso Pequeno grupo Eu estava Falando sobre isso Acerca Daquilo que foi A experiência Que Deus me deu Em relação A necessidade De não Perder a oportunidade De falar Do amor de Deus A outras pessoas Com 14 anos Eu comecei A trabalhar E Eu trabalhava Para um homem Muito Mas muito Muito Ruim Como pessoa Muito mal Era uma Má pessoa Apesar de muitos Alguns atos De bondade Mas era alguém De um coração Muito torpe De uma vida Muito errada E esse homem Conhecido como João Heráclon João Heráclon Ele era dono De uma casa De câmbio E eu trabalhava Para um tio meu Que prestava serviço A esse homem E eu fazia Entrega de correspondências Para esse homem E ele Naquele lugar Onde era A casa de câmbio Dele Eu via as coisas Mais absurdas Que alguém poderia ver Mais esdrúxulas Algumas vezes Eu chegava lá E eu via Pessoas De Da política Grandes Nomes Nomes Da política Senadores Prefeitos Da cidade Sentados lá Cercados De prostitutas E bebendo E com as conversas Mais imorais E sujas E podres E eu via Aquela cena toda João Ele chegou ao ponto De Construir uma casa Com mais de Dezoito suítes Só para colocar Mulheres Que serviam a ele E aos amigos Eu lembro Que uma certa feita Eu cheguei lá É época de final de ano Natal Ele estava sorteando Um carro zero Entre as prostitutas Que ele mantinha Naquela casa E as coisas Eu ainda adolescente Olhava para tudo aquilo Aquilo me deixava Completamente Nervoso Irritado E algumas vezes Perplexo Saia dali Pedia a Deus Para sair rápido Para que não demorasse Era tudo o que havia Era de pior E aí eu Cheguei aos dezesseis anos Saí Dezoito anos Mudei para São Paulo Melhor Passei um tempo em São Paulo Casei Voltei para Recife Para fazer seminário E quando cheguei ao seminário Para estudar Eu lembro E ainda uma outra pessoa Que trabalhava ali E naquele tempo Que eu frequentei ali Era uma verdadeira nuvem Que cobria aquele lugar Fumaça de cigarro O tempo todo E era toda sorte De palavrão De sujeira Eu lembro que uma certa feita Eu cheguei lá A polícia estava lá Porque foi prender O marido da socorro Que era a mulher Que trabalhava na mesa Que tinha ido lá Para matar ela Porque ela soube Que ela estava traindo E eram as coisas assim Absurdas Conversas as piores possíveis E quando eu cheguei ali Nós tomamos um susto Chegou eu e meu pai Entramos naquela sala Não tinha mais Fumaça de cigarro E em cima da mesa Tinham duas bíblias Enormes E aí quando eu entrei Achei tudo diferente Estranho E meu pai sempre Foi muito falante Entrou e disse Ah, tem crente aqui E aí a socorro Disse Graças a Deus Aí eu tomei um susto Socorro Você é crente? Sou? Salva por Jesus Ah, que bom Amém E aí ela perguntou E vocês? Aí meu pai Claro Eu sou pastor Meu filho é seminarista Estou estudando para ser pastor E aí veio a pergunta Fatídica Há quanto tempo Você é crente? E eles me chamavam De Paulinho Paulinho Há quanto tempo Você é crente? Ah Nasci na igreja Aquela conversa Desde criança E aí ela olhou para mim E disse o seguinte Você me viu passar Por todo o sofrimento Você viu A tristeza A desgraça Que era a minha vida Você me viu Passar por toda Forma De erro De pecado De angústia De dor E você nunca Me falou De Jesus Irmãos Eu saí daquele lugar Arrasado Mas foi Uma das melhores lições Que eu aprendi Sobre a necessidade De falar De Jesus Eu saí Daquele lugar Com a certeza Que eu não poderia Mais perder Oportunidades Em falar de Cristo Eu posso até falar Para quem é salvo Mas eu vou falar Hoje de manhã Uma senhora chegou A porta Apertou minha mão E disse O senhor estava fazendo Apelo para mim Eu digo Não, estava fazendo Para quem não tinha Jesus E a senhora não tem Jesus Estava fazendo para a senhora também Não, mas eu sou crente Eu digo Então não fez mal nenhum Fez mal a senhora? Não, então Tá bom Não perdeu nada com isso Mas aí estava ao lado Um jovem que eu tenho orado Um jovem senhor Que eu tenho orado por ele Como desafio de fé Para esse ano Aí o André me trouxe Ele, o Alexandre Esposo da Bruna Para conversar comigo Que ele queria começar A participar da área de música Aqui da igreja E aí eu disse para ele Chegou a minha vez senhor Essa é a hora Hoje é o meu dia O senhor está aqui Então eu digo É agora Eu digo Rapaz Eu fico muito feliz Em saber que você quer tocar aqui Mas a minha preocupação Não é essa A minha preocupação É saber como você Vai viver a eternidade Aonde você vai passar A sua eternidade E eu disse para ele Você lembra Que eu tenho dito a você Todas as vezes Que você passa por essa porta Eu tenho dito a você Alexandre Eu tenho orado por ti E eu estava pedindo a Deus Uma oportunidade De dizer isso a você De falar da graça Salvadora de Cristo E aí ele disse Pastor Não se preocupe Eu já sou de Jesus Eu já entreguei A minha vida a Cristo Digo Que bom saber disso Agora eu vou orar por outro Ele disse Não, mas não deixe de orar por mim Eu disse Também vou orar por você Mas eu não vou deixar de orar Como eu orava antes Eu vou orar agora menos Vou orar por outro Precisa mais de oração E salvação do que você Quem ama Não perde a oportunidade De falar da eternidade Não deixa de falar De palavras salvadoras Irmãos Nós temos muitas pessoas Ao nosso redor E nós achamos Muitas vezes E essa é uma Cilada Uma falácia Melhor Do diabo De achar que determinadas pessoas Não vão ouvir o Evangelho É mentira É mentira Daquele que é o pai Da mentira Satanás As pessoas estão Carentes Famintas Sedentas De ouvir de Jesus Elas querem Ouvir de Cristo Mas nós Muitas vezes Dizemos a nós mesmos Eu tenho medo de falar Porque talvez Ele não escute Eu quero dizer pra você Que é mentira Sabe por quê? Porque Todo mundo gosta De ouvir Palavras De amor Todo mundo gosta De ouvir Palavras de amor Talvez ele não queira Ouvir alguém Que está querendo fazer Proselitismo Mas um coração Cheio de amor Ele vai querer escutar Todo mundo Vai querer escutar Alguém que tem um coração Cheio de amor Falando Palavras de amor Acredite nisso As pessoas que estão A sua volta Estão esperando Que você fale Do amor De Deus a elas Eu espero Que a gente Nesse tempo Que estamos vivendo Os 40 dias de amor Tenhamos a coragem De sairmos Dessa Dessas conversas Frívolas Desses assuntos Que parecem Aqueles que Pairam Nos botiquins Da vida E algumas vezes Eu estaciono um carro Numa igreja católica Até chegar a minha casa Eu passo Por alguns botiquins E eu vejo os assuntos Algumas vezes As coisas mais Esdrúxulas Sem futuro Sem sentido E algumas vezes Eu me percebo E me vejo Em determinados lugares Fazendo a mesma coisa Com conversas Que não tem futuro Não tem sentido Não tem valor Que vão durar o tempo E que doar o efeito Do álcool no organismo E nós precisamos Sair Destas Frivolidades E partirmos Com todo o amor Para vivermos Aquilo que é a realidade Da chamada Eternidade Quem ama Fala da eternidade Quem ama Vai falar Da salvação Quem ama Vai dizer Alguém Que não conhece Jesus Que existe um Deus de amor Que morreu por ele E que esse momento É o momento Que ele não pode Deixar passar Em branco Que essa vida Não pode Ser decidida Depois que ela acabar Tem que ser decidida Agora Eu quero dizer Para você Que veio aqui Que A minha palavra A você É uma palavra Que é baseada Em outra palavra E que eu não posso Deixar dizer isso A você Existiu um profeta Chamado Ezequiel No capítulo 3 Do seu livro Da sua profecia Ele diz o seguinte A partir do verso Número 16 Ao fim dos sete dias A palavra do Senhor Veio a mim Filho do homem Disse ele Eu fiz sentinela Para a nação de Israel Por isso Ouça a palavra Que digo E leve A eles A minha advertência Quando eu disser A um ímpio Que ele vai morrer E você não Advertir Nem lhe falar Para dissuadi-lo Dos seus maus caminhos E salvar a vida dele Aquele ímpio morrerá Por sua iniquidade Para mim Porém Você será responsável Pela morte dele Se porém Você advertir o ímpio E ele não se desviar Da sua impiedade Ou dos seus maus caminhos Ele morrerá Por sua iniquidade Mas você estará livre Dessa culpa Da mesma forma Quando um justo Se desviar De sua justiça E fizer o mal E eu puser Uma pedra De tropeço Diante dele Ele morrerá Uma vez que você Não advertiu Ele morrerá Pelo pecado Que cometeu As práticas justas Dele Não serão lembradas Para mim Porém Você será responsável Pela morte dele Se porém Você advertir o justo E ele não pecar Certamente Ele viverá Porque aceitou A advertência E você está Livre Dessa Culpa Eu estou falando A você Porque a Bíblia Diz que eu sou Um sentinela Posto por Deus Neste lugar Para dizer a você Olha Você precisa De salvação O meu coração Foi imbuído Do amor de Deus Para dizer a você Que você precisa De salvação E eu quero que você Que veio aqui Que ainda não entregou A sua vida a Jesus Que hoje você faça Essa entrega De vida a Cristo E eu quero também Dizer a você Que é crente em Jesus Que você foi posto Como sentinela Na sua casa No seu pequeno grupo No seu trabalho Aonde Deus E conduzir No seu bairro Hoje de manhã Eu ouvi pessoas Dizendo para mim Pastor Eu não tenho conseguido Viver mais Ou passar os sinais De semanas Aqui no Rio de Janeiro Por causa da violência Eu estou indo agora Passar o final de semana Na praia Por isso que o senhor Não tem me visto Aqui na igreja E eu fiquei pensando Comigo mesmo É uma pobreza Tão grande De perspectiva De vida E a pergunta Que eu fiz A ele Será que a violência Só acontece Sábado e domingo Será que ela não Acontece Durante a semana Será que Só tem violência No Rio de Janeiro Na região dos lagos As pessoas vivem Uma vida De total tranquilidade De paz Porque lá não tem bandidos Sabe de uma coisa A única vez Que eu fui Furtado Roubado Na vida Foi Fora do Rio de Janeiro Eu estou aqui Vai fazer quase 20 anos E nunca fui assaltado Mas já fui fora daqui Uma praia Tranquila e calma Invadiram a casa Onde eu estava E furtaram As coisas Que lá estavam Irmãos Nós não podemos Fugir Da realidade Nós temos Que encarar A realidade Transformar A realidade Pela nossa vida Nós precisamos Amar as pessoas Que aqui estão E não fugir Dizendo pra elas Como disse No passado O cantor Popular E que tudo mais Vai pro inferno Parece que essa É a visão De muitos Eu quero que hoje Você assume Esse compromisso Com Deus De falar Da eternidade E revelar A eternidade E que você Assuma o compromisso De entregar Que continue a nos Revelar A nos mostrar A nos apresentar A cada dia Senhor A necessidade Que temos De viver Senhor Essa experiência De proclamarmos O teu amor Através das nossas Palavras Que o Senhor Nos encha Deste amor Não apenas Pra fazermos Receptáculos Mas pra fazermos Canais Senhor Da tua benção E do teu amor Sobre outros Ó Senhor Abre a nossa boca Pra que ela seja De fato Uma fonte A jorrar Do amor De Deus Sobre a vida De outras pessoas Ó Deus Que muitos Venham conhecer Da eternidade Da salvação Eterna Da graça Salvadora A partir Daquilo Que é a palavra Que sai da nossa boca Que a nossa preocupação Não seja Com as coisas Que muitas vezes Sucumbem Em um Dois dias Ou quem sabe Em meses Algumas vezes Em anos Mas que são temporais Esquecendo da eternidade Senhor E daquilo que deveria De fato Ocupar A nossa mente E o nosso coração Ó Deus Sem misericórdia De nós Tem compaixão De nós Não nos Deixa Senhor Viver uma vida Só de preocupação Com aquilo Que Vai ficar E esquecermos De termos De fato A nossa preocupação Com aquilo Que vai permanecer Que é a salvação Que é a salvação Em Jesus Ó Deus Tem misericórdia De nós Tem misericórdia Da nossa vida Tem misericórdia Senhor Do nosso coração Enche-nos Senhor Desse amor Para vivermos Isso a cada dia Para a glória Do nome de Jesus E no nome de Jesus Pai que nós Clamamos a Ti Amém 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 Amém